Atenção, objeto estelar inédito foi identificado, possivelmente um magnetar de período ultralongo com campos magnéticos poderosos. Enquanto isso, uma colossal erupção solar afeta a Terra, Lua e Marte, destacando os desafios da radiação espacial para futuras missões tripuladas. O que exatamente é um magnetar de período ultralongo e por que a descoberta desse objeto estelar é considerada inédita? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o mistério cósmico que acaba de ser desvendado por uma equipe internacional de astrônomos e também vamos explorar um fenômeno impressionante que ocorou pelo espaço alcançando a Terra, a Lua e Marte. E já comenta aí se você gosta de astronomia, se você gosta de observar as estrelas. Qual a área da astronomia que você acha mais interessante? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. E como eu disse no vídeo de ontem, estamos de volta com os vídeos de astronomia. Toda quinta-feira eu vou trazer um vídeo novo com algo relevante no mundo da astronomia e eu conto com a sua participação, viu? Vamos começar falando sobre uma descoberta astronômica intrigante que está abalando o mundo científico e astronômico. Você já imaginou encontrar algo que estava escondido à vista de todos? Pois é, uma equipe internacional de astrônomos da Austrália fez exatamente isso. Eles identificaram um novo tipo de objeto estelar que nos deixa de queixo caído. Vamos conhecer mais sobre esse achado surpreendente. Em 2022, começaram as investigações sobre esse objeto celestial enigmático. No início, os cientistas estavam perplexos, incapazes de explicar a natureza desse objeto transitório que aparecia e desaparecia, liberando rajadas poderosas de energia a cada três horas. Essa perplexidade resultou em um artigo na renomada revista Nature, descrevendo as observações iniciais. A pesquisadora que lidera o estudo, doutora Natasha, compartilhou que o mistério só aumentava. Porém, a equipe não parou por aí. Logo, encontraram um segundo objeto, o magnetar apelidado de GPM-J183910, localizado a 15 mil anos-luz de distância da Terra na constelação de Skutum. Esse magnetar emite ondas de rádio a cada 22 minutos e é notável por ser o magnetar de período mais longo já detectado. O magnetar é uma categoria única de estrela de nêutrons, que são remanescentes extremamente densos e compactos de estrelas massivas que já explodiram em supernovas. O que torna os magnetars tão especiais é a intensidade de seus campos magnéticos. Imagine um imã milionésimas de vezes mais poderosos que os imãs que você conhece. É exatamente isso que um magnetar é. Voltando ao estudo desta fascinante descoberta, o GPM também emite rajadas de energia que duram até 5 minutos, 5 vezes mais do que o primeiro objeto identificado no ano anterior. E a história fica ainda mais surpreendente quando olhamos para o passado. As coordenadas celestes e características do GPM foram usadas para investigar os arquivos observacionais de radiotelescópios renomados. Imagine só, observações do Jant na Índia e de Very Large nos Estados Unidos datam de 1988, ou seja, esse objeto não foi notado por mais de 3 décadas permanecendo oculto nos dados. Um exemplo fascinante de como a ciência muitas vezes reserva surpresas inesperadas. O GPM também desafia nossa compreensão do cosmos de maneira intrigante. Este objeto estelar está abaixo da linha da morte, uma fronteira crítica, onde o campo magnético de uma estrela torna-se fraco demais para gerar emissões de alta energia. De acordo com a doutora Natasha, isso indica que o objeto deveria gerar muito devagar para emitir ondas de rádio. No entanto, o GPM emite pulsos de energia de rádio a cada 22 minutos, há pelo menos 33 anos. A descoberta foi possível graças ao uso de um radiotelescópio localizado no interior da Austrália Ocidental. Agora a equipe de pesquisa está ansiosa para realizar mais observações desse intrigante magnetar, buscando aprender mais sobre suas propriedades e comportamento. E é claro, eles também têm esperança de encontrar mais desses objetos enigmáticos no futuro para determinar se eles são realmente magnetários de período ultra longo ou algo ainda mais extraordinário. E você que é inscrito aqui do canal está tão impressionado quanto eu com essa incrível descoberta? Imagina que algo tão fascinante estava escondido por tanto tempo? É simplesmente surpreendente, não é mesmo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e compartilhe suas ideias sobre essa fascinante descoberta. Afinal, aprender é muito mais divertido quando compartilhamos conhecimentos e experiências e eu gosto muito de ler os seus comentários. Anteriormente eu falei sobre a descoberta fascinante de um objeto estelar. Agora vamos explorar um fenômeno impressionante que ocorreu recentemente. Uma erupção solar gigantesca que teve impacto não apenas na Terra, mas também na Lua e em Marte. Imagine a força avassaladora do nosso Sol capaz de enviar partículas e radiações que alcançam planetas distantes. Vamos desvendar o que aconteceu e entender os efeitos dessas erupções solares nos corpos celestes vizinhos. No dia 2 de agosto deste ano, a Agência Espacial Europeia divulgou uma descoberta surpreendente. Uma ejeção de massa coronal originada do Sol foi detectada por várias espaçonaves ao mesmo tempo, incluindo a ESO Mars da ESA, a rover Curiosity e o lunar da NASA, o Módulo Lunar da Administração Espacial Nacional da China e o Orbitador Terrestre do Centro Aeroespacial Alemão. Essa ejeção ocorreu em 28 de outubro de 2021, mas só foi estudada e registrada em detalhes recentemente. Esse fenômeno conhecido como melhoria no nível do solo é raro e ocorre quando partículas solares conseguem atravessar o campo magnético que envolve a Terra. Nosso planeta é afortunado por possuir esse escudo magnético que nos protege das explosões solares menos energéticas, mas a cada década, uma dessas erupções solares consegue superar essa proteção e alcançar a Terra. Diferentemente da Terra, a Lua e Marte não têm campos magnéticos que os protejam da radiação solar. No entanto, Marte possui uma vantagem, uma atmosfera fina que atua como um filtro contra a radiação. Por outro lado, a Lua não possui essa atmosfera, o que torna sua superfície mais vulnerável à radiação energética. A compreensão desses eventos solares é crucial, é importante para proteger astronautas em futuras missões na Lua e Marte. A quantidade de radiações acima de 700 miligrei podem ser devastadoras para o corpo humano. Um astronauta exposto a essa quantidade poderia sofrer danos na medula óssea, resultando em infecções e hemorragias internas. Agora você deve estar se perguntando, mas o que é esse tal de miligrei? Bem, o miligrei, representado por Mgy, é uma unidade de medida utilizada para quantificar a quantidade de radiação absorvida por um material ou um organismo. Essa medida nos ajuda a compreender o nível de exposição à radiação e os possíveis efeitos que ela pode causar. O termo mili indica que estamos falando de uma fração de uma unidade maior, o gray, GY. Vamos visualizar isso com um exemplo simples. Imagine que a radiação é como pequenas partículas invisíveis que atingem o nosso corpo. Quando essas partículas interagem com os nossos tecidos, elas deixam uma marca ou um traço de radiação. O miligrei é como uma régua que mede esses traços deixados pela radiação. Digamos que uma pessoa seja exposta a uma dose de radiação de 100 miligreis. Isso significa que, ao longo de um determinado período, as partículas de radiação deixaram um total de 100 traços ou marcas em cada grama de tecido exposto. Quanto maior a dose em miligreis, maior o impacto da radiação nos tecidos. Muito interessante, não é mesmo? Em 1972, uma explosão solar teria gerado uma dose de radiação inferior a 10 miligreis, o que já seria prejudicial à saúde humana. Felizmente, as missões Apolo 16 e 17 ocorreram mais tarde naquele ano. Em comparação, a radiação medida na órbita lunar, em 28 de outubro de 2021, foi de 31 miligreis. Em Marte, os números foram mais baixos, com o TGO medindo 9 miligreis, graças à proteção da atmosfera marciana. Vivemos uma era emocionante na exploração do sistema solar. As missões como o Joyce rumo a Júpiter estão trazendo informações valiosas sobre as partículas solares. Eventos como a Erupção de 2021, que impulsionaram a desenvolver roupas de proteção avançadas para minimizar os impactos da radiação espacial nos astronautas. Antecipando esses desafios, na missão Artemis I, dois manequins, Elga e Zohar, foram enviados para a órbita lunar em um teste de voo. Elga voou desprotegido, enquanto Zohar usou um colete de proteção. Os resultados desse experimento são importantes para a nossa compreensão sobre como a radiação espacial afeta o corpo humano. Então, você que é inscrito aqui do canal, já imaginou ser um astronauta enfrentando esse desafio? Você teria coragem? Compartilhe suas ideias aqui nos comentários. Muito bem, hoje você viu aqui sobre uma descoberta surpreendente de um magnetar por uma astrônoma australiana e pôde ver também sobre uma gigantesca erupção solar. Agora me diz o que você achou dos assuntos abordados no vídeo de hoje. Você gosta de astronomia? Qual assunto te chama mais atenção dentro da astronomia? A sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. Então, capricha aqui embaixo no comentário. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo, em especial aqueles que também, assim como você, curtem astronomia. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto